Olá, o governo brasileiro anunciou que vai aumentar a cooperação com a Colômbia na área de defesa nacional com a compra de veículos militares desenvolvidos nos dois países. Militares da Marinha e do Exército viajam em fevereiro à Colômbia para avaliar a compra de lanches fluviais fabricadas no país vizinho. Já o governo colombiano irá analisar o convite feito pelo Brasil para participar da construção do KC-390, avião de transporte militar que está sendo desenvolvido em São José dos Campos, São Paulo. Os detalhes foram apresentados pelo ministro da Defesa, Celso Amorim. Bem, eu quero mais uma vez dar as boas-vindas ao Brasil, ao ministro Juan Carlos Pison, ministro da Defesa da Colômbia. Eu queria dizer que essa é uma visita que nos agradou muito e queria demonstrar também a minha satisfação com o alto nível dos trabalhos e também com o alto nível de representatividade das duas delegações, eu diria. Não é comum que numa reunião bilateral, até pelas dificuldades que normalmente existem nas agendas de cada um, se consiga ter também, além dos ministros, os comandantes das forças dos dois países envolvidos. Então, isso é uma demonstração do grande interesse que os dois países têm, que a Colômbia tem e o que o Brasil tem nessa cooperação. Nós tratamos de vários temas, evidentemente a cooperação entre Colômbia e Brasil não é nova, existem vários documentos que já foram afirmados no passado, mas eu diria, assim, de uma maneira sintética, que, dividindo em três ou quatro grupos de temas, que nós tratamos primeiro da parte da cooperação bilateral de fronteiras. Já há um compromisso anteriormente firmado, uma carta compromisso, para a conformação de uma comissão binacional de fronteiras. Então, a nossa decisão foi implementar imediatamente. E já tomaremos agora as medidas para a realização da primeira reunião. Teremos também, nesse mesmo contexto, reuniões técnicas, envolvendo outros aspectos da cooperação. Mas eu queria, primeiro, afirmar esse aspecto das fronteiras, que eu acho que é muito importante. Em segundo lugar, eu gostaria de mencionar também uma área muito mencionada, foi a área da cooperação na área de indústria de defesa. É muito importante, dentro desse contexto mais amplo, em que nós nos esforçamos para criar um espaço sul-americano de defesa, que esse espaço seja também um espaço das indústrias. Fala-se muito da integração das cadeias produtivas na América do Sul. É importante que essa concepção de integração das cadeias produtivas passe também para a área de defesa. E eu acho que nós avançamos bastante nesse campo. Estamos trabalhando em alguns projetos importantes. Os senhores receberão, os senhores e senhoras, receberão em breve o comunicado que fizemos da reunião, em que estão listados vários aspectos, desde a possibilidade, como sabem, por exemplo, já há uma participação importante de aviões brasileiros na Força Aérea colombiana, mas há também perspectivas para o futuro do cargueiro KC-390, num certo processo que ainda levará algum tempo para chegar a uma decisão final, mas, mais uma vez, sentimos o empenho político do governo colombiano em levar isso adiante, levando em conta outras necessidades que eles também têm. Da mesma maneira, nós também expressamos o nosso grande interesse em lanchas fluviais colombianas e vamos enviar uma missão que irá examinar em loco essas lanchas. E estamos trabalhando num projeto conjunto, tomamos a decisão de trabalhar num projeto conjunto de um navio-patrulha fluvial. É diferente das lanchas, porque seria um projeto comum, depois fabricado em cada um dos países. E isso é algo que deve também começar imediatamente. Tratamos de várias outras áreas possíveis de colaboração, como, por exemplo, veículos aéreos não tripulados, a cibernética, e tudo isso será objeto de radares, sistema de informação na fronteira, e tudo isso vai ser objeto de vários encontros que ocorrerão nos próximos meses e que levarão, no final de abril, início de maio, a um novo encontro de ministros da defesa, nesse caso, com uma ida minha à Colômbia, atendendo ao convite feito pelo ministro Pinzol. Além disso, uma ampla troca de ideias sobre como aumentar a cooperação em termos de participação em escolas militares dos dois países, maior participação em... maior participação, maior cooperação em matéria de exercícios conjuntos. Eu diria que, de um modo geral, essa é a visão. E, complementando essa visão, digamos assim, bilateral, um bom entendimento sobre as perspectivas de trabalho dentro da UNASUR, no Conselho de Defesa Sul-Americano, que ambos os países valorizam muito, que é um ambiente de criação de confiança na América do Sul. Eu diria, repetindo algo que eu tenho dito várias vezes, do ponto de vista do Brasil, a nossa visão na América do Sul é de cooperação. A visão de dissuasão é uma visão para fora da região. E acho até que nós todos, empenhados que temos que estar em defender os nossos recursos naturais, vamos tender a olhar cada vez mais essa questão da defesa dessa forma. O ministro Juan Carlos Pinzon visitará também o ministro da Justiça, e aí, naturalmente, haverá comunicação social adequada. Mas eu chamo a atenção para esse ponto, porque, evidentemente, há uma diferença na organização do Ministério da Defesa na Colômbia em relação ao do Brasil. porque os temas de segurança interna, que aqui, naturalmente, estão afetos ao Ministério da Justiça, embora a defesa seja também atuante quando se trata de fronteiras, lá são do âmbito do Ministério da Defesa. Então, é importante que esse contato também se realize, até porque nós apoiamos e queremos ver realizada com êxito uma reunião conjunta de ministros da Defesa e da Justiça, no início de maio, em Cartagena. Eu diria que essa foi, digamos, a tônica geral das conversas, muito cordiais, muito amistosas, e, mais uma vez, demonstrando essa boa cooperação que existe entre os dois países, num contexto de cada vez maior cooperação na América do Sul. O Brasil sempre respeitou as decisões do governo colombiano em relação a questões internas, as questões políticas. Mas, para além dos problemas políticos, evidentemente, existem as questões que dizem respeito ao crime organizado. E nessas questões que dizem respeito ao crime organizado, há todo um campo grande para a cooperação que deve ser explorado bilateralmente e, como foi dito, regionalmente. Eu acho que essa ocasião da reunião de ministros da Defesa e da Justiça será uma excelente ocasião para que isso seja aprofundado. Mas eu quero dizer também que, do ponto de vista da relação Brasil-Colômbia, o fato de nós negarmos o território brasileiro, o acesso ao território brasileiro, por quaisquer organizações ilegais, é a melhor ajuda que nós podemos dar. Então, quando nós fazemos, cuidamos bem das nossas fronteiras, isso já é, de certa maneira, uma contribuição para que o governo colombiano atue em relação às atividades ilegais dentro do seu território. Sem entrar, no nosso caso, não vamos entrar no mérito ou desmérito político de cada uma dessas coisas, não é a nossa questão, mas nós combateremos o crime organizado e nós negaremos o acesso ao território brasileiro por organizações ilícitas. Com relação à discussão sobre aviões e as lanchas, eu creio que o que foi colocado é adequado, não se trata de um escambo, de um canje, de uma troca de uma coisa por outra, são formas de cooperação que podem ser exploradas. Eu diria que, além dessas lanchas, há também um projeto conjunto, que é muito importante, porque seria o primeiro projeto realmente conjunto dos dois países, de um navio-patrulha fluvial. também eu chamaria atenção para esse ponto e eu acho que se nós conseguirmos avançar nisso, já foi pronta a fase, já aprontamos a fase inicial, que era dos requisitos, chegamos a uma série de requisitos comuns, agora é a fase do projeto e depois, então, será, se for o caso, a fase da fabricação. Mas, sim, estamos considerando essa hipótese de aquisição, algum tipo de desenvolvimento conjunto com relação às lanchas, até porque o Brasil pratica uma política, não só na área de defesa, mas uma política de substituição competitiva de importações, é preciso ver se as lanchas preenchem totalmente os nossos requisitos e as nossas necessidades, e para isso vamos enviar uma missão à Colômbia em fevereiro, envolvendo a Marinha e o Exército, para justamente examinar essas lanchas, e ficaremos muito satisfeitos se a Colômbia puder também participar desse projeto do KC-390, que é um projeto de um avião de transporte de tropas, de uma nova geração, que é o de aviões a jato, que já despertou interesse de muitos países, tem a participação de vários países, já consolidada, inclusive aqui da região, e ficaríamos muito contentes se a Colômbia puder também participar. Evidentemente, isso é uma decisão que o governo colombiano tomará, mas eu entendo, repito, que há uma disposição política de participar. Claro, há sempre uma necessidade de conciliar o longo e o curto prazo, nós também temos, mas acreditamos, sem querer, naturalmente, sem querer interferir no que será uma decisão da Colômbia à luz das suas necessidades, é muito importante que nós sejamos capazes, aqui na América do Sul, de diversificar as nossas parcerias, e de fortalecer as parcerias dentro da região. Não se trata apenas de vender o avião KC-130, esse avião teria partes, provavelmente, fabricadas na Colômbia, se o projeto evoluir, então é um projeto também regional, embora tendo nascido no Brasil, assim como outros países da região, sobretudo a Argentina, mas há outros também interessados, eu menciono a Argentina, porque no caso da Argentina, isso já está mais avançado, estão participando. Um dos objetivos na própria Unasul é consolidar a indústria de defesa sul-americana, e essa é uma maneira, entre muitas outras, de trabalhar nesse sentido. Muito obrigado. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença entre nós do ministro Juan Carlos Pinzon, de sua tão alta comitiva, da embaixadora, que, como sempre, dos nossos comandantes de forças também, e do comandante e do chefe de Estado-Maior Conjunto, que garantiram que a nossa reunião tenha tido, como era o nosso desejo, muita substância refletida nesses pontos que serão distribuídos. Helen Bernardes, da TV Canção Nova. Ministro, gostaria que o senhor discorresse um pouquinho mais sobre o trabalho conjunto com a Colômbia, nessa questão das fronteiras. No ano passado, a presidente Dilma lançou aquele plano de fronteiras. Me parece que agora, sim, é que essa agenda conjunta com o governo colombiano é que vai começar agora. O que será isso? Como se dará? E o que o Brasil pretende fazer nisso aí? Obrigada. É verdade o que você disse. Foi o ano passado, a presidenta lançou esse programa nacional de fronteiras, com operações, algumas, digamos, dirigidas pelo Ministério da Defesa e outras dirigidas pelo Ministério da Justiça, mas com participação de ambos nos dois tipos de operação. E numa dessas operações, por sinal, a primeira delas, eu cheguei aqui como ministro quando ela já estava já terminando, mas pude ainda ver os seus resultados e ver como ela se dava, nós contamos diretamente com o apoio da Colômbia. Na realidade, essas operações se realizam em território brasileiro, mas quando você tem a cooperação do outro país, é muito bom, porque é muito bom para o país, porque impede que, digamos, os malfeitores, os narcotraficantes ou outras pessoas que estão sendo combatidas aqui fujam para o país. E é bom para nós também, porque isso impede também que depois eles reapareçam. O que nós estamos discutindo agora é a implementação desse plano conjunto, uma comissão binacional de fronteiras. Nós, na realidade, já havia no passado troca de informações, agora vamos fazer de uma maneira mais sistematizada de uma maneira mais permanente. Agora, os detalhes disso serão discutidos brevemente pelos estados maiores conjuntos dos dois países. A primeira reunião está marcada, creio que é para fevereiro já, ou março, não tenho certeza se a data acabou figurando. De qualquer maneira, será antes da reunião dos ministros que vai ser no final de abril e início de maio. Então, eu acho que aí vai se definir realmente o programa. É preciso dizer que já houve antes também, além das outras trocas de formação que já havia entre os exércitos, as marinhas, as aeronáuticas, houve também recentemente uma reunião de chefes do Estado do maior conjunto. Mas agora, há uma orientação para que haja um plano, um plano binacional de fronteiras. E é isso que vai, os detalhes desse plano, como isso vai ocorrer na prática, recordando sempre o que eu disse no início, que aqui no Brasil a responsabilidade é compartilhada entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça. Então, isso envolve também um certo trabalho de coordenação interna, mas que eu tenho certeza vai ser muito fácil de conduzir e creio que no final de fevereiro ou início de março se estará realizando essa primeira reunião. Você assistiu à explanação do ministro da Defesa, Celso Amorim, sobre os acordos entre Brasil e Colômbia para aumentar a cooperação na área de defesa nacional com a compra de veículos militares desenvolvidos nos dois países. Amorim também adiantou que será criada a Comissão Binacional de Fronteira para estimular o intercâmbio de informações na fronteira entre os dois países. O objetivo é combater o narcotráfico e a atuação de grupos criminosos como as Forças Revolucionárias da Colômbia. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti